Você quer aprender a economizar comprando com cupons na internet? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar nesse nosso tutorial. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Online Expert, que eu não sei se tornar expert no assunto. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, clica logo nesse botão de se inscrever para você não perder nenhuma dica sacada e tutorial, pois eu tenho certeza que uma delas irá te ajudar. Bom, para isso você vai acessar agora a sua Play Store e lá em cima você vai digitar o nome desse aplicativo aqui. O Cuponomania é esse primeiro aplicativo aqui que aparece para vocês. Você vem e clica aqui na opção de instalar. Vamos esperar ele aqui fazer a instalação desse aplicativo no celular. Como você pode ver, é bem rápido. E aí, depois que ele instalou, você clica na opção de abrir. Pode deixar na opção de permitir, que aí toda hora que tiver algum cupom para você, vai aparecer a notificação desse aplicativo. E aí você vai continuando nas opções de continuar e começar e continuar. E aqui, você pode ver que existem vários cupons já atualizados para você estar utilizando. Vamos supor que você gosta de utilizar muito aqui a Natura. Você vem e clica aqui nele e aí você tem aqui essas opções aqui, 20% de desconto. E aí você vai selecionar ele e clica aqui em copiar e ir na loja. E aí vai pedir para você fazer o cadastro da Natura, no caso você já tem o cadastro na Natura. E você pode continuar com o Google caso ainda não tenha feito o seu cadastro. E aí voltando lá para a tela inicial, você pode ver aqui algumas das opções que tem dentro do aplicativo de promoção. Algumas coisas são maiores que tem de normal dentro do aplicativo. E é só você escolher o que você quer. E aí você pode ganhar ainda o cashback. Aqui vamos supor que você quer fazer alguma compra dentro da drogaria Raya. E aí é só você escolher aqui o que você quer. Ganhe cashback comprando na drogaria Raya. 3.5% de cashback. Você vem e clica aqui na opção de ativar. Vamos vir aqui e vamos cadastrar com a minha conta do Google. Feito lá o cadastro com a sua conta do Google, você pode ver ativado a minha compra. No caso dos 3.5% de cashback dentro da drogaria Raya. E aí é só você realizar a compra que você quer dentro daquele site que você escolheu. E aí você vai estar ganhando 3.5% de cashback, no meu caso, em cima dos produtos da drogaria Raya. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido a ganhar descontos e cupons também de cashback através desse nosso vídeo de hoje. Deixe aqui embaixo nos comentários se você também utiliza esse aplicativo. E até o próximo vídeo. Tchau.